Fala meus peixes, vamos lá galera, jogar mais uma partida solo do Ranked, meus parceiros. Vamos lá, chuta, é, vai o coisinho mesmo, ver se tem alguém, algum amigo meu aqui online. Tem várias, né, mas meu primo não tá online. Então galera, vamos lá solo mesmo. Tchau. Vamos lá galera. A gente vai tá caindo na Bima Zakti. Pra quem não sabe onde fica a Bima Zakti galera, é aqui ó. Esse lugar é muito antigo galera, foi um dos primeiros do Free Fire. O primeiro lugar do mapa do Free Fire foi a Rangar galera, aqui ó. Mas depois que lançaram a Clock Tower, o Airpik, a Rangar e a Bima Zakti foram sendo esquecidas galera. Que foram um das primeiras a serem lançadas, né. Aqui galera, tá caindo aqui na casa L. Caindo aqui na casinha L, né. Não, não, não. Eu estou valendo que ele tira aí, né. Não. Não. Não, não. Então, não. velho, não tem arma de longe será que ele vem, galera? vamos lá, galera isso aqui a gente consegue valeu o que, meus parceiros? boa, galera o pai tá chato, hein? o pai tá chato hoje o pai tá chato, hein, galera? eu nunca vi a M14, como fica ela com o silenciador ah, fica que nem a arma normal tinha um cara aqui, eu tô lá no galpão será que o cara daqui já foi, meus amigos? opa ele tá de lança, hein, galera eu acho que ele tá de lança outro aqui, hein, então hoje o pai tá chato, meus parceiros hoje o pai tá chato não tá botando aqui a 4x aqui, com e retirando a mira térmica galera, façam muito essa combinação de arma, com opa ela é muito boa, hein, galera galera, vocês apostam quanto que eu não dou um capa naquilo, cara, hein mas vamos lá, vamos avançar, vamos avançar ó, meus parceiros meu caro é muito bom merda, quando eu subi do mapa ó lá, com ele lá, ó no giro vocês tão vendo, vou me esconder aqui atrás da pedra Só, mano Mataram ele Que kill, hein, cão Que kill, meus parceiros O pai tá chato hoje, hein, cão Merda, com a pegue, a arma é rada Caramba, esse cara tava bem dilute Vamos aqui, galera, ajeita a nossa mochila Eu falei mochila agora Eu lembrei de Dora Aventureira Eu assistia muito quando eu era pequena Ela cantava Mochila, mochila Mochila, mochila Era mó legal, véi Mas agora já perdeu a graça Já, né, eu cresci, perdeu a graça Merda, cão Quase que eu morro, hein, nos parceiros Quase que eu morro Meu Deus, cão Foi por um fio de cabelo Tá rolando mal festa aqui, véi Mano do céu, véi Quase que eu morro, clã Cês tão louco Mano, foi por um fio de cabelo Por um fio, hein, clã Aqui sempre tem o padu Será que ainda tá aqui? Não tá não, já usaram Ó, galera Vocês lembram da mina que eu botei? Lá na Bimazaki Pronto, eu acabei de dar dano num cara lá Eu vou lá agora Termina de pegar fio Vamo lá, meus parceiros Vamo ver se ele também tá com Como que eu posso falar Um colete melhor, né O meu tá todo miado Estragou com o meu colete Aquela mina safada Mano, eu tô pensando Fazendo um negócio aqui Mas não vai ser coisa boa, não, véi Vou botar mina Tipo, espalhado por todo o mapa Mas eu acho que não vai dar certo, não Não vai que eu tropeço aí, mano Ó, falei Caramba, galera Não foi dessa vez, né Meus parceiros Não foi dessa vez, né Meus parceiros Não foi dessa vez Não foi dessa vez, né Então, clã, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.